Com a tecnologia de engenhocas que fazem tradução imediata de qualquer idioma, muitos ainda se perguntam se vale a pena estudar arduamente para aprender, por exemplo, inglês. A resposta na lata é sim. O domínio dessa língua é uma espécie de passaporte internacional de comunicação que permite oportunidades inacreditáveis. Para se ter uma ideia, recentemente uma única empresa de tecnologia abriu 730 vagas para se atuar em casa, recebendo salários em dólar de outros países, desde que o profissional se ajuste bem na tarefa, com o razoável domínio da língua inglesa. O olho no olho, a busca por talentos que temos de sobra aqui mesmo em Goiás, e que possam oferecer soluções inovadoras a empresas localizadas em diversas partes do planeta, é uma realidade que está apenas começando. Estude, seja capacitado, capriche no inglês e ganhe até 10 mil dólares sem sair de casa. Com o domínio desse idioma, o mundo e as oportunidades se tornam maiores do que se imagina.